Se não fosse Deus Se não fosse Deus Jamais eu chegaria até aqui Eu não teria forças pra seguir Dias ruins eu tive que enfrentar Doeu demais quando eu ouvi Esse já era, não vai conseguir No auge da dor eu chorava sozinho Sem nada a entender Mas um certo dia, como outro qualquer Vê se se a gente quase perde a fé Ouvi uma voz me dizendo bem forte Estou com você Estou com você Seja renovado, motivado, seja cheio De autoridade e de poder É a minha mão que abre e fecha É a minha mão que leva e traz Com a palavra eu mudo a história Faço na guerra o reino de paz É a minha mão que vai te guiando É a minha mão que está te guardando É a potente mão de Deus Que em todo tempo está no comando Doeu demais quando eu ouvi Esse já era, não vai conseguir No auge da dor eu chorava sozinho Sem nada a entender Mas um certo dia, como outro qualquer Desses que a gente quase perde a fé Ouvi uma voz me dizendo bem forte Estou com você Sou eu que te sustento e te ajudo Sou eu mesmo, Deus e nunca mudo Te carrego no colo quando você quer parar Te tomo pela mão e te ajudo a avançar É o meu tempo certo de fazer É o meu tempo de te responder Seja renovado, motivado, seja cheio De autoridade e de poder É a minha mão que abre e fecha É a minha mão que leva e traz Com a palavra eu mudo a história Faço na guerra o reino de paz É a minha mão que vai te guiando É a minha mão que está te guardando É a potente mão de Deus Que em todo tempo está no comando É a potente mão de Deus Que em todo tempo está no comando É a minha mão que vai te guiando